A onda da vitória azul e amarela já atingiu todo o território nacional. O ADI caminha irreversivelmente a passos largos para a vitória com maioria absoluta nas eleições do dia 12 de outubro. Em Lembá, o ADI, liderado por Patrícia Trovada, mostrou que vai trabalhar com o povo e para o povo. No distrito de Lembá, a aposta do ADI para a presidência da Câmara Distrital recai no jovem André Varela. Devo dizer sinceramente que o povo, a nível nacional, está com o Patrícia Trovada, está com o ADI. E, concretamente, o distrito de Lembá, estamos todos unidos para que no dia 12 de outubro deste ano nós mostremos realmente que estamos juntos com o ADI e o Patrícia Trovada para governar este país como o povo quer. Por isso, e o povo vem mandar desta vez, e o povo vem mandar e demonstrar que quem manda é o povo santomense, neste terra. Tenha um voto de confiança ao nosso companheiro André. Em 2010, em 2010, quando nós avançamos com o candidato de Ney, água grande, muita gente disse que Ney é garoto. Mas hoje, que nem mostrou que um jovem como André também pode trabalhar e devolver o distrito. É ou não é? É ou não é? Lembá não precisa de energia? Sim! Não precisa de água? Sim! Não precisa de um corpo de bombeiro? A ADI e a André, se ele não puder isso, eu lembro a ADI. Agora comigo! Uma! 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 Uma cajamangueira Que não dá a tua cajamanga Alguém atira pedra? Uma mangueira Que não dá a tua manga Alguém atira fugu-fugu? Sim! Se não atira fugu-fugu e pega, Doutor Patrícia, é porque ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Um, dois, quatro, e vem! Está mais do que provado que o líder do ADI, Doutor Patrícia Trovoada, apesar de estar a ser perseguido pelo governo da Troika, formado pelo MLSP-PSD, PCD e MDF-MPL, não guarda rancor dos seus adversários políticos. Patrícia Trovoada é um filho de Santo Tomézio, filho de Deus, é um filho tão humilde, e o facto de não ter rancor, nem ódio de ninguém, é capaz de até sentar-se à mesa com o presidente Pinto da Costa. Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Ele é Deus! Ele é bom! Vãozinho! Estamos no segundo quadradinho. Vota a DI! São Tomei Príncipe precisa de um líder carismático Que possa em harmonia unir a família santumense E este líder é sem dúvida Dr. Patrício Trovoada Comparável apenas com Nelson Mandela O líder Patrício Trovoada, apesar de ser muito novo Mas é um líder mesmo com caráter a Nelson Mandela É um líder de amor, um líder sem rancor Um líder que não cria ódio, um líder de paz Um líder de amor, um líder que gosta do seu país Um líder que gosta do seu povo É um líder que São Tomé não há Nós não temos ninguém que possa fazer uma comparação como Patrício Trovoada Estamos no segundo quadradinho Vota a dele O Dr. Patrício Trovoada é um homem da paz É fácil de nós notarmos quem é o Dr. Patrício Trovoada Conheço bem o Dr. Patrício Trovoada Eu posso igualá-lo como o Nelson Mandela Um homem da paz, um homem sem rancor É um homem de concórdia É um homem que consegue unir os santumenses Como o África do Sul O Nelson Mandela se repara bem Saiu, foi perseguido em tempo do apartheid Mas saiu do poder Continuou, tomou o poder Continuou, governou o país sem rancor Chamou o branco, põe no poder É igual ao Dr. Patrício Trovoada O povo já decidiu A ADI e Patrício Trovoada são a solução para os problemas que o país enfrenta Eu gosto do ADI Porque em princípio é e foi um primeiro-ministro jovem Cheio de coragem Cheio de amor pela pátria Cheio de amor pelos reformados Professores Ao mesmo tempo função pública Mas não sei porquê Que eles tombaram aí Estamos no segundo quadradinho Vota a ADI Na maneira visível Todo santo vem e príncipe Todos querem Patrício Trovoada Deixá-lo vir Ele é santumense Deixá-lo vir Porque não há cobardia O ADI não está contra ninguém E Deus vai ajudar Porque sou religioso Todos dê o honro Para que o ADI e o Patrício Trovoada Vão Teremos maioria absoluta Retombante Contra tudo e contra todos Estão perseguidos Onze contra um É demais O que é que ele deveu? Ele é santumense? É demais E demais é molesta Aqui em Neves Distrito do Lemar ADI é primeiro lugar Primeiro lugar aqui No dia 12 Todos os motoqueiros Do Distrito do Lemar Vão votar no ADI Doutor Patrício Trovoada Pode ficar sossegado Que nosso voto Está com ele Não tem problema Nosso voto É do ADI Temos que fazer mudança Neve está mal Neve não tem nada 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 Só Neve está mal Eu gostei do ADI Eu voto para ADI O 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 ADI Estamos no segundo quadradinho Vota ADI Outros partidos Não sabem trabalhar Só sabem São pobres Caros Essas coisas caras São também Não dá pra isso Somos pobres Como é que vão Por coisa alta Não pode ser Tem que baixar Por isso Está vendo Tem que ser assim Saber trabalhar Não sabem trabalhar Só sabem só Comer nosso dinheiro Pou coisa caro São também É um país muito pequeno Para pôr coisa caro Para a população Aqui em São também É muito Eu vou votar ADI Porque ADI Pelo que eu vejo Tem boa estabilidade De mandar em São também Príncipe Então Primeira volta Falaram aqui O do MLGP MLGP Voltamos para o MLGP Mas até agora Não vemos nada Que o MLGP fez Principalmente Na zona norte Que é distrito de Lembar Nada Só o MLGP Não trabalhou Não fez nada Essa volta aqui Com maior estabilidade O Patrícia Rovada Queremos de volta O nosso Patrícia Quando o MLGP ganha Liga para o MLGP Quando o MLGP ganha Liga para o MLGP E quem foi? MLGP Quando o MLGP ganha Ele se criou Apps unit Cê pega a cabeça, tudo dá pra se ver Adão, mague, ebi, lau, lau, lau Ai, ei, ei, adeu, ato Ai, ei, 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 adeu, ato Eu quero essas palmas, essas palmas Amém